Paralização surpresa no centro da cidade, prejudicam usuários e reivindicam pagamento de direitos trabalhistas. Venezuelanos denunciam falta de assistência e reclamam que não recebem ajuda financeira. E mais, oferta de vagas de emprego atrai milhares de pessoas e causa confusão em unidade do Cine Manaus. Com a crítica na TV já começou. Olá, boa noite pra você. Venezuelanos que vieram de Roraima pelo programa de interiorização do governo federal denunciam a falta de assistência e de recursos para se manter aqui em Manaus. Quando chegou em Manaus, cheia de esperança há três meses, Guliana não imaginava que recomeçar a vida no Brasil seria tão difícil. Grávida de seis meses, a jovem venezuelana vive nesse abrigo no coroado, zona leste de Manaus. Com anemia e sem dinheiro, depende da ajuda do governo, que segundo ela, ainda não chegou. Grávidas, todas as grávidas, estamos fora dessa ajuda. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos é responsável por acolher e oferecer ajuda humanitária aos imigrantes. Mas, segundo os venezuelanos, um suposto dinheiro vindo do alto comissariado da ONU para refugiados não estaria sendo repassado. Falaram que as ajudas de vocês chegam aqui cada oito dias, onde estão, não aparecem. Os imigrantes também alegam falta de encaminhamento para vagas de emprego e oferta de cursos profissionalizantes. Eles temem que, ao fim do prazo, para saírem do abrigo, marcado para o dia 4 de dezembro, fiquem sem trabalho e sem ter para onde ir. Desde o início da onda imigratória de venezuelanos para o Brasil, Manaus se tornou o principal destino de quem deixa o país vizinho em busca de proteção e assistência. Até agora, a capital do Amazonas já conta com quase 9 mil pedidos de refúgio e os abrigos da capital estão lotados. Já são mais de 600 pessoas vivendo nesses locais. Para atender tanta gente, o governo federal envia recursos para as prefeituras. O dinheiro é para gastos com transporte, alimentação e pagamento de equipe técnica. A diretora de proteção social do município explica que não existe previsão de pagamento direto aos venezuelanos, mas que já vem sendo avaliada uma forma de ajudar financeiramente as famílias mais necessitadas. Está em análise, tendo em vista as necessidades dessas famílias e vendo a vulnerabilidade, para que se enquadrem nos pré-requisitos já pré-estabelecidos pela Cáritas para concessão dessa transferência. Com relação às vagas de emprego e cursos profissionalizantes, a diretora garante que encaminha os imigrantes ao CINE. Mas, segundo ela, muitos não preenchem os requisitos das vagas. Não é nossa obrigação ofertar cursos. Nós fazemos os encaminhamentos para a rede sócio-assistencial. Alguns deles não têm demonstrado interesse em fazer e nem têm se esforçado para sair do abrigo para buscar uma mudança na sua realidade de vida. E a Associação dos Magistrados do Amazonas recebeu hoje um convidado especial, um juiz federal, refugiado da Venezuela e que buscou exílio político aqui no Brasil. A família dele é uma das mais tradicionais da Venezuela. Juiz federal, formado numa das melhores faculdades de direito da América Latina, a Universidade de Santa Maria, em Caracas. Mas, no Brasil, Oswaldo José Ponce Pérez virou artista de rua para se sustentar. Ele diz que foi perseguido pelo governo do presidente Nicolás Maduro. Foi uma perseguição política, foi uma perseguição violenta, porque até perdi um filho que foi assassinado. Tocaram fogo no carro, tentaram tomar os bens, fizeram um processo militar contra mim sem ser militar, sem ter cometido o crime militar e ainda sendo um juiz federal ativo. Ele teme que só uma guerra civil possa acabar com a crise humanitária na Venezuela e colocar o país nos rumos da estabilidade econômica. Só no salvo a nós é uma guerra civil interna, porque inclusive até uma intervenção internacional é um pouco difícil, porque Estados Unidos querem entrar, mas a Rússia, China, Irã e outras potências nucleares também têm muito dinheiro investido e querem retorno desse dinheiro. Então, tem essa guerra fria entre essas potências mundiais. Desde 2015, ele vive em Boa Vista, Roraima, conseguiu validar o diploma de advogado e hoje trabalha na Justiça Estadual, em mutirões para legalizar imigrantes venezuelanos. Sobre a política de imigração brasileira, o juiz venezuelano avalia que a recepção, o primeiro acolhimento, é satisfatório. O que falta é melhorar a parte da socialização, permitir o acesso à renda para que essas pessoas possam se sustentar e pagar impostos. E funcionários do transporte coletivo paralisaram as atividades no terminal de integração da Avenida Constantino Neri na tarde de hoje. Segundo o Sinetran, 394 ônibus de 93 linhas ficaram parados e 200 mil passageiros ficaram prejudicados. Motoristas e cobradores da empresa Eucatur fizeram uma ação de advertência porque, segundo eles, estão com os salários atrasados e sem o pagamento do vale desde o dia 20 de outubro. O Sinetran informou que não havia sido notificado sobre essa paralisação e vai recorrer à Justiça do Trabalho. O presidente do sindicato da categoria, Gilvancir Oliveira, esteve na sede do Sinetran para negociar com os responsáveis pela empresa. Por volta das 5 da tarde, os ônibus voltaram a circular. A seguir, oferta de vagas atrai centenas de pessoas a uma unidade do Cine e causa confusão. Agora são 6h06, a gente volta já.